Catarina Oliveira, bom dia, delegada a este 14º congresso diretamente do SPRC, neste caso com outras funções, ver o congresso de outra perspectiva, perspectiva da informação, é fascinante estar a ver, é quase como se fosse os bastidores dos acontecimentos e ao mesmo tempo o trabalho de relatar para a comunicação social e para as redes sociais o que se está a passar e é um trabalho fascinante, dá trabalho, é preciso estar com atenção a muitos pormenores ao mesmo tempo, mas tem sido muito interessante esta parte do congresso e ao mesmo tempo que se está a participar e a intervir e a votar como delegado, mas são tarefas já quase diferentes, mas é quase uma duplicação de trabalho. Não estou-se com o CRAS já, é tempo de ser o tempo dos professores, é sempre duplica? Epá, significa que sempre foi, é sempre tempo de ser o tempo dos professores, não é verdade? Porque é nas mãos dos professores que passa o futuro, vai passando o futuro permanentemente, não é? Cada geração vai passando pelas mãos dos professores, portanto é sempre o tempo de ser o tempo dos professores, mas depois das últimas legislaturas, já há décadas, não é, em que os professores têm sido atacados e depois ignorados, que é o que tem acontecido agora nestas duas últimas com este último ministro e com o desgaste e com o envelhecimento da profissão, o que se tente vê de falta de professores, de falta de jovens que querem ser professores, é tempo de olhar, agora mesmo a sério, é tempo de olhar para a profissão e para a necessidade de haver professores para continuar a levar o futuro para a frente, não é, um futuro qualificado. Não, não, todos os dias nascem pessoas novas e todos os dias há pessoas, todos os anos aparecem crianças a precisar de serem educadas e ensinadas e o futuro nunca para, não é, o tempo não para e o futuro também não.